Pegue essa flor, as rosas acabarão, isso é tudo que restou. Foi a mais vermelha que eu consegui, talvez não o suficiente pra fazer você sorrir. E quando as luzes te ofuscarem, você vai deixar de ver, aquele que está no canto, sempre olhando pra você. E se os seus olhos se cansarem, você vai lembrar de mim. Eu que sou sombra, volto se você pedir. Eu que sou sombra, volto se você pedir. Pegue este anel, ele é simples e é frágil e é exatamente como eu. Muito modesto para ser mostrado e eu entendo bem o que você deixou ele guardar. E quando as luzes te ofuscarem, você vai deixar de ver, aquele que está no canto, sempre olhando pra você. E se os seus olhos se cansarem, você vai lembrar de mim. E se os seus olhos se cansarem, você vai lembrar de mim. Eu que sou sombra, volto se você pedir.